Novo por aqui, para tudo, se inscreve no canal ou marca para me seguir no LinkedIn. Conteúdo diário sobre como botar a máquina de crescimento para funcionar, como aumentar vendas, como gerar mais demanda, como fazer social selling. Eu estou produzindo muito conteúdo com o objetivo de ajudar o máximo de empresas a alavancar seus resultados. O que acontece? Um dos erros mais comuns dentro dos processos de vendas e de geração de demanda que eu vejo é o processo de qualificação de oportunidade. Se você não qualifica bem os teus prospects, a chance do teu time ou de você mesmo estar gastando tempo com oportunidades que não tem potencial para comprar o seu produto são absurdamente enormes. Só de colocar um processo de qualificação eficiente em alguns clientes meus, eu vi a taxa de conversão de oportunidade em venda aumentar em mais de 500%. Ok, Thiago, você conseguiu minha atenção. O que eu faço para botar esse negócio para funcionar? 3 pontos muito importantes. Toda oportunidade que você vai interagir, existem 3 pontos fundamentais que você precisa qualificar. Primeiro ponto é a organização que você está falando. O quanto que essa organização tem as características que o teu perfil ideal de cliente tem. Eu não sei se o teu produto é para pequena, para média ou para grandes empresas. Independente do porte, e se você ainda não está focado, eu te aconselho a nichar, mas qual o número de funcionário da maior parte dos teus clientes? Qual o faturamento das empresas que você mais fecha o negócio? Existe uma região geográfica que essa empresa se localiza? Existe um departamento que tem que existir dentro da empresa? Existe uma região geográfica que essa empresa lista essas características. O teu time de prospecção e o teu time de venda tem que ser capaz de, fazendo algumas perguntas, tomar uma decisão se aquela empresa tem perfil para comprar o teu produto ou não. Segunda coisa, o contato que está falando com você. É um contato que tem poder de decisão? Normalmente é com esse tipo de cargo, função, setor que você fecha negócio? Cria toda essa reflexão. Tirar um perfil específico do meu processo comercial em uma empresa minha me fez aumentar a minha taxa de conversão absurdamente. Quando a gente exportou os dados do nosso RD Station e analisou, a gente notou que tinha um perfil que nos procurava muito, mas que tinha uma taxa de conversão de menos de 1%. O que a gente fez? Botou o time de pré-venda, o time de SDR, para qualificar esse cara em vez de falar com ele e falar com o chefe dele. Isso, cara, dobrou a nossa taxa de conversão em vendas. Então, isso é algo que você tem que colocar dentro do teu business. E por último, por que essa oportunidade nasceu? Qual é o problema que acontece dentro das empresas que faz com que ela te procure? Como é que funciona a jornada de compra? Existem oportunidades que, de fato, são dores e necessidades serem resolvidas. Existem algumas que são nice to have, o cara gostaria de ter e tal, mas não é uma urgência para ele. Então, qualificar a urgência do teu prospect e entender se, de fato, você está na frente de uma oportunidade ou não, vai te fazer parar de perder tempo com prospects ruins que não têm prioridade. E aí, já respondendo a uma outra pergunta que eu recebi no LinkedIn, cara, eu não qualifiquei. E agora, o que eu faço com esse prospect? Cara, o discurso é transparente e objetivo. O americano é um pouco frio em relação a isso. Nós, latinos, temos um pouco mais de carisma e tal, de calor, então a gente não consegue ser tão objetivo. Mas, basicamente, o que eu falo é, olha, desculpa, mas analisando bem a tua empresa, o teu departamento, a tua área, nós fazemos isso já há bastante tempo e eu entendo que a gente não consegue ajudar quando as coisas acontecem dessa maneira. E aí você explica os motivos que aquela empresa não está qualificada. Sempre com cuidado para não magoar alta ponta, para não criar um inimigo, deixar a pessoa com raiva. Eu explico, olha, a nossa solução funciona melhor para times que têm mais de 4 vendedores. Quando a gente pega uma empresa do tamanho da sua, que é só você vendendo e tal, a gente entende que esse não é o melhor momento para você usar a nossa solução. Inclusive, existem essas soluções aqui que são gratuitas ou que são mais baratas e tal, que podem ser muito úteis para o teu momento. Ou até mesmo o oposto. A empresa é muito grande e a tua solução é para quem está começando. Você fala assim, olha, eu entendo que empresas com uma operação, com a complexidade como a sua, ou com o tamanho que você está, dificilmente a minha solução vai ser útil. Então, o que eu te aconselho? Procura esse, esse e esse fornecedor, que eles estão mais preparados para te atender do que a gente. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui para te ajudar, para tirar. E aí, cara, dá aquela amaciada, mas deixa claro que a necessidade dele não é atendida pela tua solução. Se desapega, não adianta você ficar se apegado ao próximo. Pô, cara, esse cara é enorme e tal. Se a tua empresa não vende para grandes empresas, passa, vai para o próximo. Se não tiver espaço no teu pipe, você não vai conseguir trazer novas oportunidades. E, normalmente, vendedores de alta performance, eles têm o funil de venda deles enxutinho, com pouquíssimas oportunidades, mas são muito focados nesse cara. Foi útil para vocês esse conteúdo. Ficou com alguma dúvida sobre qualificação de oportunidades? Comenta aqui embaixo. Tem um amigo seu gastando muito tempo com prospects ruins. Manda esse vídeo para ele e... Vem comigo!